Corinthians 1x0 Desse jeito não tinha como perder o gol, ficou fácil demais Passe perfeito, pede o cara que sabe fazer gol Olha os gols, o importante é aumentar Eu, minha mãe, o goleiro, toda a torcida, todo mundo esperava uma bomba Aí vem o cara e toca pro poder curto, tem mais equilíbrio, ó Hoje ele já matou dois, vem mais por aí Muita goleada aqui no estádio Com três gols de vantagem, o jogo está decidido Ele é muito oportunista O goleirão lá, joga três cantando Hoje é dia de abertura da fase de grupos É a hora de ver quem melhor se preparou para disputar esta competição O time sabe que não vai ser fácil chegar ao título O gol doos Corinthians 1x0 O chá de passar a bola, ele vai crescendo o adversário e vai dar um gol Corinthians Não tem coisa mais bonita de volta que um jogador que calmeu de liderança e inteligência. O Papaldinho começa a jogar. O Papaldinho começa a jogar. Pois é, pessoal, vencer o jogo de estreia é a melhor receita para conseguir a classificação em uma competição curta como esta. Gol do Corinthians! Corinthians 1x0. Um escanteio na medida. Ele meteu a cabeça com categoria. Gol aberto, técnica, força, pé do gol de cabeça. Gol! E a coisa só melhora para eles. O Sábio passou a bola. Ele já precisa de adversário. E é o gol. Grande gol. O Corinthians. O Corinthians. Vem para mais um jogo da fase de grupos desta competição que ainda está no comecinho. Mas já rendeu ótimo. Gol! Corinthians 1x0. Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Ele é um problema para qualquer defesa. Agora eles estão dois gols na frente. Alguém vai dizer que o cara foi falado. Mas para lá, brigou aqui no mundo. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo aqui a nossa transmissão. Hoje é dia de semifinal. Gol do Corinthians! Desse jeito. Não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe como ele. Gol do Corinthians. Dar ainda mais a vantagem. É outra lição de contra-gola. A atração obsessiva. Grande recuperando a bola. Uma sonora golear com três gols de vantagem. O jogo está decidido. É essa aí até eu, hein, que não gordo nada, fazia esse gol. A cara do gol, você acha que ele ia errar?